Boa, Levi! Uh, essa doeu em mim. A rede perdeu a energia. Vamos lá. Caramba, ele é muito bom. Pra trás, pessoal! Essa cansa é minha. Me siga quem o manteve naquela nave! Você quer saber quem? Isso é da minha conta. E você nunca vai descobrir. Você vai me dizer tudo, eu prometo! Nunca faça promessas que não pode cumprir. Detonador, tempestade do Rock! Vamos te ajudar a acabar com ele. Beleza. Não é isso mesmo! Ele já era! Detonador, ninja! A partir de final! Vocês ainda não se livraram de mim! Covarde. E aí, como achou a gente? Fui atrás de você pra entregar os passes pros bastidores. Eu fiquei muito surpreso quando te vi morfar no Ranger Vermelho. Também, quando eu te vi morfar no Dourado. Foi épico. É! É! Rapcon falhou! Isso significa que é hora de chamar o... Skullgator! Mas que coisa é essa? Um Skullgator. Isso não é bom. Vamos precisar dos Zords pra derrotar ele. Zords? Você vai adorar isso. Estrela, Zord! Trabalho! Ativo! Tiro, ninja! Chamando os Zords, Aço Ninja! Isso é incrível! Megazord, Aço Ninja! Combinar! Megazord, Aço Ninja! Pronto! Modo Mestre Ninja! Isso é irado! Você ainda não viu nada! Escuta o dragão! Não está funcionando! O que vamos fazer? Já sei! Com o Mickey e eu fizemos uma nova estrela que usa minha tecnologia de clones holográficos. Toma! Maravilha! Estrela, Cone, Ninja! Isso! Travar! Funcionou! Você e o Mickey são geniais! A gente realmente é uma bela equipe. Tone! Atacar! Surpresa! Os clones não o impediram, mas eu vou! Zord, Robo Red! Lá! Corrida aérea! É isso aí, Brody! Adorei o golpe! Eu também! Vamos pegá-lo, Robo Red! Fora de acabar com isso! Vem, Levi!